Ideal veículo para você que quer comprar um semi novo com muita qualidade, eles têm aqui muitas opções. Então dá só uma olhada nessa primeira que eu já vou te mostrar. Hyundai ix35 GLS com teto panorâmico maravilhoso por apenas R$ 54.890, lembrando em 2011, super bem conservada. Chevrolet Onix 1.0 LT 2018 completinho por apenas R$ 39.890, lembrando você que aqui na Ideal Veículos troca com troco, boa valorização do seu usado e a entrada você pode parcelar em 12 vezes no cartão, bom demais né? Vamos lá então para a Fiat Strada Adventure Maravilhosa 2010 completa por apenas R$ 27.890, quer mais? Tem, é claro, Kia Sportage 2.0 EX completa também em 2011, super bem conservada, venha conferir este carro pessoalmente, você vai se apaixonar. Por R$ 55.890, Avenida Francisco José de Camargo Andrade 892, mais informações, mande um WhatsApp para 974060820. a Ideal Veículos esperando por você, vem pra cá!